Favariado, viu, Ananias? O pessoal lá da empresa tem urgência, viu? Me diga uma coisa, será que dá pra você entregar essa peça até amanhã? Olha, não sei não, viu, o prazo tá meio apertado e essa peça aqui é meio complicada. Tá vendo como o ângulo dela tem uma tolerância apertada? Eu vou ter que usar a régua de seno. Ih, a coisa é complicada, minha mãe, tem que usar até régua de seno, é? É que a régua de seno é um instrumento indicado quando a gente precisa medir ângulos de peças com maior exatidão. Aliás, exatidão é a palavra-chave quando a gente fala em régua e mesa de seno. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a régua e a mesa de seno. Vai aprender a usar a mesa de seno e a medir ângulos com mais exatidão. Ah, essa eu quero ver, viu, Ananias? Sabe por quê? Porque eu nunca aprendi a usar a régua de seno. Bom, então mesa de seno eu não vou nem perguntar, né? Não, a mesa mesmo pra mim é pra almoçar e pra jantar mesmo. Tá certo. Pois então eu convido você e o Vitorino a sentar a mesa de seno, porque essa teleaula vai abrir o seu apetite de conhecimento. Pronto, Tito, tá aqui. Pô, Silva, essa eu não entendi. Se a gente tem que medir os ângulos dessas peças, Bom, é só pegar o goniômetro e pronto. Por que eu vou precisar disso aí? Isso daí não. Essa é uma régua de seno. E fique o senhor sabendo que sem ela, nós jamais conseguiríamos medir os ângulos dessas peças com exatidão. Mas por quê? Porque a tolerância desses ângulos não são compatíveis com a resolução dos goniômetros. Os ângulos podem variar de abertura. Olha, aqui tem dois ângulos de 90 graus. Aqui temos três ângulos menores. E esse ângulo aí tem a tolerância tão pequena que pra medir, só com a régua de seno mesmo. É, Silva, agora eu acho que eu entendi. Mas por que mesmo que a gente não pode usar o goniômetro? Porque com ele a medição é feita com resolução de cinco minutos e essas peças precisam de resolução menor. Sabe de uma coisa, Tito? Não. A régua de seno permite medições com exatidão de segundos. Poxa, Silva, comecei a me interessar por esse aparelho aí, hein? Que tal a gente dar uma olhada melhor nesse instrumento de medição? Muito bem. Então vamos ver a régua de seno. A régua de seno é uma barra de aço temperado e finamente acabada. Ela tem o formato retangular. Ah, e tem dois rebaixos aqui, tá vendo? Um nessa extremidade e o outro aqui nessa. E pra que que servem esses rebaixos aqui? Olha aqui. Nesses rebaixos se encaixam esses dois cilindros, um de cada lado. São eles que dão apoio pra régua. Tá vendo esses furos no corpo da régua, Caio? Eu já ia perguntar pra que que servem. Os furos reduzem o peso da régua. Em alguns casos, possibilitam a fixação das peças que serão medidas. A distância entre os centros dos cilindros da régua de seno vai variar de acordo com o fabricante. Mas, Sofia, como é que a gente faz a leitura da medida? Você vai ver. Mas pra isso, você vai ter que recordar um pouco de trigonometria. Isso é estranho pra você? Que nada, Sofia. Ó, seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Lembro direitinho, mas e agora? O fabricante garante a exatidão da distância representada por L minúsculo e em milímetros. A altura, representada por H minúsculo, é conseguida com blocos padrão. Para inclinar a régua de seno a 30 graus, sabendo que a distância entre os cilindros é 100 milímetros, a gente tem que calcular a altura dos blocos padrão. Quer tentar? Bom, se eu tenho que calcular a altura dos blocos padrão, que fórmula eu vou ter que usar? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Vamos ver. Seno do ângulo alfa é igual a cateto H dividido pela hipotenusa L. Se eu tenho que descobrir a altura H, então a altura é igual a seno do ângulo alfa vezes a distância L. Assim, H é seno de 30 graus vezes 100, que é a distância L. Como seno de 30 graus é 0,5, então 0,5 vezes 100 dá 50 milímetros, que é a altura dos blocos padrão. Então, para que a inclinação da régua seja a 30 graus, eu tenho que ter os blocos padrão com altura de 50 milímetros. Quer dizer, então, que para ângulos com mais exatidão, a gente tem que usar a régua de seno? Exatamente. Vamos conferir agora o ângulo dessa peça aqui para a gente entender melhor. Ih, Ananias, mas será que essa peça aí tem ângulos exatos? Tem, sim. Observa o desenho. A distância da régua é 100 milímetros. E a altura dos blocos padrão é 50 milímetros. Usando a fórmula do seno, a gente divide 50 milímetros, que é a altura dos blocos padrão, por 100 milímetros, que é a distância da régua. O resultado é 0,5. Consultando a nossa tabela, nós vemos que corresponde a um ângulo de 30 graus. Bom, Silva, agora eu acho que eu já entendi. Para fazer a medida dessas peças aqui, a gente se utiliza da régua de seno. Bom, mas quando é que entra a mesa de seno? Bem lembrado, Tito. Acho que está na hora mesmo da gente ficar por dentro da mesa de seno. A mesa de seno é parecida com a régua de seno, só que suas proporções são maiores. Ela tem também uma base, onde um dos cilindros se encaixa. Isso facilita muito sua articulação. Já a mesa de seno, com contrapontas, é ideal para a medição de peças cônicas com furos de centro. Mas, Silva, como é que a gente faz para medir o ângulo de uma peça como essa, numa mesa de seno? Olha, Tito, aqui já dá para começar a entender o funcionamento. A mesa de seno utiliza componentes como desempeno, bloco padrão, suporte e relógio comparador. Tá? Agora, para entender como funciona bem a mesa de seno, o melhor que a gente tem a fazer é sair correndo para o laboratório. A mesa de seno deve estar sobre o desempeno e ter o relógio comparador como referência de comparação. Se, ao se deslocar sobre a superfície a ser verificada, o relógio não alterar sua indicação, isso quer dizer que o ângulo da peça é semelhante ao da mesa. E a mesa de seno com contrapontas? Com a mesa de seno com contrapontas, nós podemos medir ângulos de peças cônicas. É importante a gente saber que numa peça cônica, a inclinação do ângulo alfa é igual à metade da conicidade da peça. Ou seja, para a leitura, a linha de referência é esta, bem no meio da conicidade. Para medir, é necessário inclinar a mesa até a linha superior da peça ficar paralela à base da mesa. Ah, já pesquei. Desse jeito, a inclinação da mesa vai ser igualzinha à inclinação da peça fixada entre as contrapontas. Isso mesmo, Caio. Nessa animação dá para perceber melhor ainda que a linha superior da peça está paralela à base da mesa e o ângulo formado pela inclinação da mesa. Tá. Para quem não sabia como funcionava uma régua de seno, até que eu aprendi bastante. Tá certo. Até de mesa de seno eu estou entendendo. Está entendendo, mas ainda falta saber o que fazer na medição de pequenos ângulos. Ângulos menores ainda do que a gente já viu? Exatamente. Dá uma olhada aqui. Quando a gente for medir ângulos pequenos, a gente tem que seguir procedimentos específicos. Nessa medição, a mesa de seno e a mesa de seno com contrapontas possuem uma diferença de plano. Aqui nesse desenho, a diferença de plano está representada por dp minúsculos. E a diferença de plano está aqui na altura, né Ananias? É isso aí. Olha, a diferença de plano varia de acordo com o fabricante. Mas as alturas mais comuns são 5mm, 10mm e 12,5mm. Mas Ananias, como é que a gente faz para fazer essas medições de pequenos ângulos? Bom, eu aprendi em metrologia que, para conseguir a igualdade de plano, a gente tem que colocar blocos padrão que correspondam à diferença de altura entre a base e o cilindro. Fazendo isso, a gente pode obter qualquer inclinação por menor que seja, e ainda usar blocos padrão protetores. Sabe Ananias, a empresa que não é sua cliente não sabe o que está perdendo. O homem é o manual de instruções ambulantes. Ah, que é isso, Vitorino. Vai falar assim, eles vão acreditar. E por falar em acreditar, acredita em mim. A melhor coisa a fazer agora é ficar com a nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a régua de seno e recordou um pouco a trigonometria. Conheceu a mesa de seno e viu que a mesa de seno com contrapontas é ideal para medir ângulos de peças cônicas com furos de centro. Viu qual a melhor maneira de usar a mesa de seno com contrapontas. E finalmente, viu que na medição de pequenos ângulos é preciso seguir procedimentos específicos. O Silva tem razão quando diz que no laboratório a gente tira todas as dúvidas quando o assunto é metrologia. Tira dúvidas e aprende coisa. Eu até aprendi o que é uma régua de seno. Por que você não imagina que o seu livro de estudos é um laboratório e tire todas as suas dúvidas nele? Não vai me esquecer de fazer os exercícios, hein? Até a próxima, amigão! E aí, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui do Telecurso 2000 estamos querendo ouvir você. Estamos querendo saber como você está acompanhando as aulas da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue aí uma caneta que eu vou dar o endereço para você nos mandar uma carta com todas as impressões e sugestões sobre o Telecurso 2000. Pegou a caneta? Então anote. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, RJ, CEP 200001-970. Anotou? Nós estamos aguardando a sua carta, hein? Bons estudos e até a próxima teleaula. Legenda Adriana Zanotto Telecurso 2000 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Telecurso 2000